E mais uma pessoa morreu vítima de um acidente nesse final de semana Foi na cidade de Cambé, entre Cambé e Roládia O motociclista tentava atravessar a rodovia quando foi atingido pela BMW A batida foi tão forte que Anderson dos Santos Rosa Foi arremessado cerca de 40 metros do local do impacto Tendo morte instantânea Essa vítima está politraumatizada, sem sinais vitais nenhum Fraturas expostas, infelizmente não foi possível salvá-la O carro só parou cerca de 100 metros à frente da batida também O motorista da BMW, Henrique de Oliveira, de 24 anos, nada sofreu Já o passageiro, Gustavo Marangon de Oliveira, de 26 anos, ficou ferido E precisou ser atendido pelo SEAT São lesões leves, escoriações, os estilhaços A BMW soltou o airbag, então eles foram protegidos pelo airbag Apenas escoriações em mãos das outras duas vítimas da BMW O acidente aconteceu na madrugada de sábado para domingo, na BR-369 Entre Cambé e a cidade de Rolândia A polícia civil vai investigar as causas do acidente Os ocupantes do carro, que são moradores de Apucarana, devem ser ouvidos pelo delegado nas próximas semanas O corpo de Anderson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal Aí mais um, né rapazinho, infelizmente um trágico acidente que tirou a vida de uma pessoa nova de todos Atravessando a rodovia, foi atingido pelo carro ali e para ser arrastado 40 metros, meu amigo Para ser jogado o corpo, o veículo não estava em baixa velocidade Nenhum dos veículos, infelizmente Vamos aguardar o que a autoridade policial de Cambé vai conseguir de informações a respeito desse carro Deve ouvir os ocupantes do carro nos próximos dias